Eu conversava com um grande amigo, que é o Clédio Oliveira, narrador da ESPN, e ele estava de folga, e eu achei estranho, porque sei que ele trabalha sábados e domingos, principalmente, no fim de semana, com muitos jogos que tem que transmitir. Você está em casa? Estou tranquilo aqui, eles suspenderam os jogos do campeonato inglês, e eu ia transmitir três jogos, um no sábado e dois no domingo desse campeonato, e foram suspensos esses jogos que eu ia transmitir, por isso que eu estou aqui, aspas, de folga. Por quê? Por causa da variante Omicron, que aí o governo britânico tomou medidas lá, e entre essas medidas, a suspensão, acho que teve até um ou outro jogo, mas a maioria dos jogos foi suspensa ontem, e esta é uma das razões da conversa que eu vou ter agora com o doutor César Mineri, se bem que vamos falar aqui, fazer um resumo da questão do Covid-19, do momento ali no Hospital Carlos Fernando Monzoni, onde ele dirige a parte, vamos dizer, médica, do hospital, a nova variante, que eu estava dizendo aí, e também no estado de São Paulo, de dez dias para cá, um surto da gripe influenza, e ela traz uma série de... Não tem uma letalidade tão alta, como foi no caso do Covid-19 até agora, até há bem pouco tempo, mas traz uma série de incômodos aí, um surto, pelo menos em São Paulo, capital e muitas grandes cidades do estado. Não sei se aqui, vamos saber com ele, já queria diretor clínico do hospital, saber se também perceberam isso por lá. Bom dia, doutor César. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes. Eu começaria aqui pedindo ao senhor uma avaliação, enquanto diretor clínico do hospital, do momento atual de atendimento a casos de Covid no hospital. Com relação a Covid, houve uma diminuição importante, mas ainda tem casos novos aparecendo, né? Temos com uma pessoa internada na enfermaria e uma pessoa internada na UTI. Essa pessoa que está internada na UTI é uma pessoa que nos relatou que ela não foi vacinada, mas não explicou os motivos. Então, assim, a Covid, ela diminuiu bastante, né? Nós falamos, duas, três semanas atrás, uma comemoração que nós fizemos, porque nós estávamos, comemoramos a data pelo fato de não estarmos com pacientes internados, mas logo, dois dias depois, internou mais um paciente. E o que a gente observa é o seguinte, a Covid, ela está aí, ela continua, né? Nós estamos com 80% da população de Matão vacinada com a segunda dose, fez a vacinação completa. Isso teve um impacto tremendo no decréscimo dos números, mas, infelizmente, existem casos que estão ocorrendo ainda, né? Principalmente entre os não vacinados. É, um amigo questionava esses dias, o que você acha dessa história toda? Porque continua uma parte aí resistente à questão da vacina, a gente vê que muitos que foram vacinados, ainda assim, pegam e tal, outros defendem a ideia rigorosa de que é preciso tomar vacina, eu digo... E eu respondi, senhor, eu não... você perguntou para o cara errado, eu não entendo disso. Por que eu estou dizendo isso, doutor César? Porque desde que a pandemia se instalou, eu pelo menos tenho observado aqui que hoje, enquanto a ciência não pode parar mais tranquilamente e analisar tudo isso aí, a pesquisa, vale demais a opinião médica, meus amigos. O médico está ali, na rotina, no dia a dia. Então, ainda que ele também não saiba uma série de particularidades disso tudo, a observação médica é tudo que a humanidade tem de mais importante agora para tomar medidas imediatas, e ainda que não sejam as melhores, mas imediatas, porque ele está percebendo, ele está lá no dia a dia dos acontecimentos. Então, a opinião médica, para mim, é fundamental, nesse momento, e depois a pesquisa e tudo mais vai avançar. Então, quando eu escuto, e vários dos colegas seus, de âmbito nacional, o senhor, e assim como o senhor agora, dizendo, olha, nós temos aqui em Matão um caso na UTI, UTI é sempre grave, e ele nos confessou que não tomou a vacina. Como que há dizer? Aqueles que tomaram e pegaram, muitas vezes tratam em casa, ou quando muito, na enfermaria. É como afirmar isso, não é, doutor César? Bom, eu acho que acima da opinião de um médico individual, seja a minha, ou de qualquer outro médico, há a opinião da ciência, há a opinião de pesquisadores que estão analisando dados epidemiológicos, já tem um ano que o esquema vacinal foi iniciado no mundo, no Brasil, em torno de 10 meses, mais ou menos, e não há dúvida nenhuma que a vacina, ela é muito efetiva na redução dos casos de números de internação e números de casos graves e mortalidade. Só para você ter uma ideia dos casos que, esse novo surto que ocorreu agora nos Estados Unidos, mortes e hospitalizações estão ocorrendo em quem não foi vacinado, em 99% dos casos, em pessoas não vacinadas. Aqui no Brasil, das pessoas que faleceram por Covid, 80% não estavam vacinadas. Então, não há dúvida que a vacinação é eficaz. Não há dúvida que os riscos de ter complicação da vacinação são baixíssimos. E os riscos não superam o benefício, ou seja, os benefícios superam e muito o risco da vacinação. Então, também não há dúvida que todas as faixas etárias devem ser vacinadas. Essa polêmica que está tendo agora com a subvacinação de crianças, existem informações técnicas, pesquisadores do mundo todo falando a importância das crianças também serem vacinadas. Porque nós tivemos em torno de 1.800 crianças que morreram no Brasil por Covid-19. Então, tem que ser vacinado crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, essa é a mensagem principal. Mas, doutor César, as crianças aí falam que o índice de letalidade, por exemplo, das crianças é alguma coisa, e estou exagerando aqui agora, mas para chegar bem perto dos 100%, 99,99%, vamos dizer, de que eles não tenham o registro de letalidade nessa faixa de idade. Ainda assim, ou melhor, o que muito sustento, não é a afirmação minha, é dentro de um quadro desse, e levando em conta que a vacina, embora eficácia e a necessidade que se tome, ela traz também os inconvenientes de reações e tudo mais. Dentro de um quadro desse que eles dizem que é bem baixo, é baixo demais e tal, chegam a afirmar que é 99,90 e tal. Já vi até colegas teus em entrevista por aí dizendo isso, 99,90 e tal, que é um índice muito alto. Então, para que submetê-las a reações, transtornos e tal, se para eles a letalidade é tão baixa assim? O que é que o senhor diria em resposta? Essa conclusão está errada, porque a vacina, ela previne morte em crianças também. São mortes evitáveis. Volto a falar, os riscos de alguma reação colateral da vacina, eles são inferiores ao benefício. Então, essa conclusão de que a mortalidade em criança é baixa por Covid-19, e isso justifica uma não vacinação, essa afirmação está totalmente errada, vai contra a ciência, vai contra a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Vamos lembrar que o seguinte, além de ser uma morte evitável em criança, quando você recorre à vacinação desse grupo, as crianças podem ser portadoras do vírus sem desenvolver a doença e podem estar disseminando a doença em adultos. Outra coisa também, está bem claro que populações não vacinadas, o vírus se reproduz nessas pessoas, e isso aumenta a chance de ocorrerem mutações. Quanto mais pessoas vacinadas, menor a chance de ocorrerem mutações na replicação do vírus dentro da pessoa e quando transmite de uma pessoa para outra. Então, não há dúvida que esse argumento tem que ser rechaçado, tem que ser combatido. Crianças também devem ser vacinadas. Em se tratando, doutor César, de cepas e a rapidez com que ela se propaga, então nós temos aí 20, 20 e poucos dias do primeiro caso de Ômicron aqui em Matão, aqui, desculpem, no Brasil. E como tudo é muito rápido, não é? Então a gente fica aqui atentando aí para esta situação e a pergunta que eu faço diante disso é, o senhor acredita que já temos esses casos de Ômicron aqui, por exemplo, em Matão? Então, como os nossos números estão muito baixos, é difícil a gente falar, né? Porque estão um caso só na enfermaria, um caso só na UTI de uma pessoa não vacinada. É difícil a gente falar que esteja aqui entre nós. Esses números já estão sendo identificados nas capitais, em São Paulo já tem, né? Pode ser que esteja aqui, que esteja aqui. Mas no próprio pronto-socorro, nós estamos com procura, no pronto-socorro de pessoas com sintomas gripais muito baixa, em torno de 10 a 20 por dia, às vezes menos do que 10 pessoas, né? Que estão procurando nosso pronto-socorro por sintomas gripais. A Ômicron, até agora, ela tem se revelado uma variante que causa sintomas mais brandos, mais leves. Pelo menos é a informação que nós temos agora. Talvez nós precisemos de mais algumas semanas, né? Para ter uma conclusão mais definitiva. Pode estar esse sintoma, pode estar essa variante chegando em Matão? Por isso que a gente reforça a necessidade de manter as medidas que foram insistentemente ventiladas nos últimos meses, né? Que é manter o distanciamento social e continuando usando máscara. Porque vamos lembrar que na Holanda, ontem foi decretada um lockdown de mais 14 dias. A Alemanha considerou o Reino Unido como uma situação, pessoas que vêm do Reino Unido para a Alemanha, como uma situação de risco. Os hospitais da Alemanha estão lotados, aumentou o número de mortes também em vários países da Europa. Ou seja, a situação não está controlada. Nesses países, em torno de 30% da população, se recusa a ser vacinada. E isso propicia a formação de novas cepas mutantes que podem escapar das vacinas atualmente disponíveis. Então, a situação não está controlada ainda. A gente não quer ser, mais uma vez, o cavaleiro do apocalipse dando mais notícias. Más notícias, mas está bem evidente, né? As informações estão chegando para nós, estão bem evidentes que ainda está longe de se controlar essa situação. Interessante. A Delta, antes que chegasse aqui, fez um estrago em muitos países, Índia, Israel, em muitos países. Ela se manifestou lá como perigosa. E ao chegar ao Brasil, é verdade que ela propaga bem rapidamente, mas a intensidade dela aqui foi mais... Mais branda, né? Mais branda. E, sobretudo, porque ela sucedeu à variante brasileira, que aquela foi cruel mesmo na metade do ano, né? Então, também por isso, deu para perceber que a Delta era mais branda. A palavra que o senhor usou é a melhor mesmo. E agora eu estou notando aqui uma grande preocupação em muitos países, mas, sobretudo, sempre no hemisfério norte, onde é frio agora. E lá, eles tratando essa cepa aí como algo realmente bastante perigoso. Enquanto que os casos que chegaram aqui ao Brasil, até agora, a grande maioria foi tratada em casa. Isso tem a ver, talvez, com a genética do nosso povo? Ou é porque lá eles estão, o hemisfério norte está no inverno e a gente agora no verão? Como tentar explicar isso, hein, doutor César? Não, a explicação é simples. A gente volta ao ponto inicial. A explicação é a vacina. Mas lá eles tomaram também, doutor? 30% não tomou, Dércio. Lá? 30% não tomou. Se recusa a tomar a vacina. Pois, né? São países. E uma outra coisa que houve aqui também, que a gente não pode, assim, chegar a alguma especulação, não sei se chegar a alguma observação, alguma conclusão, baseado só num fato. Às vezes, são vários fatos que explicam uma situação que nós estamos vivendo. Pode ter ocorrido que a disseminação fora de controle da variante gama aqui no Brasil, né, associado a um esquema vacinal bem extenso, essas duas combinações, as pessoas já estavam imunizadas para a variante gama, né? Isso pode ter conferido uma proteção imunológica à presença da variante delta, tá? Que associado à vacinação, nós estamos com uma mortalidade bem baixa, em número de casos novos bem baixo no Brasil. Vamos lembrar que esses dados que nós estamos tendo aqui no Brasil, tá tendo uma falha, né, no Ministério de Saúde. Vários estados não estão conseguindo reportar os seus números, tá? Pode ser que eles estejam um pouco mais altos do que nós estamos observando, mas não há dúvida que nossa situação está muito mais controlada do que os países do Hemisfério Norte. Vejam que coisa intrigante, porque eu vou voltar na questão do clima, doutor. Como eu disse agora há pouco, a ciência é que vai dar a palavra, realmente, de muitas dúvidas que nós temos hoje. E por isso que hoje, dada a pressa, a gente tem que se amparar na percepção médica, né? Nos hospitais, pelos médicos que atentam. Isso aqui é a primeira percepção médica pra gente, pro imediato, é a melhor coisa que a humanidade teve. E a pesquisa vai ter tempo aí agora pra entender melhor, pesquisar e tal. Mas o que a gente percebe? Assim, ou então é muita coincidência, doutor César. Vejam, quando a onda começou lá a partir da China, depois também por outros países, depois dos Estados Unidos e tal, nós estávamos falando do frio no Hemisfério Norte. E estávamos aqui tranquilos, vamos dizer assim. Já preocupados, mas tranquilos. Aí, a onda que chegou aqui e fez um estrago maior no ano passado, foi, curiosamente, no nosso inverno. Aí, no fim do ano passado, todos deverão se lembrar, novembro, dezembro, até relaxamos demais, porque as coisas estavam se acalmando e era verão. Aí, no começo, aí, de dezembro a março, os países europeus tiveram de novo aquilo que chamavam de segunda onda. Mas era frio lá. E a gente aqui, mais tranquilo, de março para frente, foi o caos aqui. E, curiosamente, principalmente, junho, julho, agosto, setembro, vejam, de novo, no Brasil, ficou ruim de novo no inverno. E agora, verão, as coisas estão mais tranquilas um pouco e começa a complicar de novo no Hemisfério Norte. Será que isso é tudo coincidência, doutor? Não, tem uma coisa que não bate nessa informação que você está tendo. Não? Não. Porque em Manaus é muito quente, né? Sempre quente lá não tem inverno. Morreu muita gente em Manaus, numa época de janeiro. Então, não tem muito embasamento nisso que você está falando. A única coisa que pode explicar o aumento da disseminação no inverno, de mais casos, é que no inverno as pessoas ficam mais aglomeradas, os ambientes ficam fechados. Então, transporte público, restaurante, fica tudo fechado para evitar o frio. E aí, aumenta a transmissão através de erosões. Isso seria a única coisa. Agora, achar que por estar em ambiente quente, você vai ter uma mortalidade menor, você vai ter menos transmissão do vírus, isso com os dados que nós temos atualmente, nós não podemos nem especular isso daí. Mas é pura curiosidade. De fato, esse aspecto aí de Manaus quebra a possibilidade, o sentido, né? Mas, curiosamente, também é verdade que nas estações de inverno as coisas proliferaram muito mais. É um negócio intrigante. Mas eu estava agora há pouco acompanhando, doutor César, numa retrospectiva, e eles estavam falando. Por exemplo, em dezembro, há um ano atrás, a gente já estava mais tranquilo e já pensando, 2021 vai ser uma calmaria. Graças a Deus, esse vírus foi embora. Há um ano atrás nós pensávamos isso. Aí, em janeiro, gente, começou a morrer gente que sequer tinha oxigênio para respirar em Manaus. Você lembra disso? Com a tragédia, aquilo. Gente morrendo assim, os milhares desesperados que não tinham oxigênio para colocar para a pessoa lá. Depois teve CPI, depois teve a gama chegou no resto do país, causando um grande estrago, um prejuízo enorme, consequências enormes e tal. Olha, uma retrospectiva de dezembro do ano passado para cá dá um livro de umas 5 mil páginas, doutor César, aqui no Brasil. Aí depois veio a discussão, politizaram a questão da vacina, do Butantan não serve, só serve não sei o quê, nós não vamos comprar do Butantan, o Butantan não ia servir o resto do Brasil com as vacinas. Ficou aquela disputa política que a gente sabe que já é velha, já começou bem. Olha, tudo isso dentro de um único ano. Não foi pouco o que aconteceu não, né, doutor César? É, o que aconteceu em Manaus foi decorrência do que nós falamos, né, a vacina não estava disponível, o vírus foi disseminando, isso daí propiciou a formação de uma mutante, né, uma variante que foi a gama, né. Então, volto a falar, as pessoas não vacinadas, né, pessoas não vacinadas, um grande grupo, propicia a formação de mutantes. Isso foi o que aconteceu em Manaus, tá. Se a vacina que foi oferecida pela Pfizer em setembro no Brasil tivesse sido comprada, né, ela teria chegado mais rápido no Brasil e essas mortes poderiam ter sido evitadas, né. Com relação à Coronavac, foi uma pena essa politização que houve da vacina, porque foi provado que a Coronavac em Serrana, no Projeto S, ela reduziu em mais de 80% casos graves, hospitalização e morte, né. O bom da Coronavac, quando ela surgiu, houve uma pressa para que outras vacinas fossem introduzidas no Brasil também. Então, com tudo essa politização, CPI da Covid-19 e tudo, né, a boa notícia que nós temos disso tudo, né, fazendo uma retrospectiva, que o que fez diferença para controle dessa pandemia foi a vacinação. Em um ano, menos de um ano, foi descoberta uma vacina, a vacina da Pfizer, né, uma excelente vacina, né, baseada em RNA, que isso trouxe várias vacinas atrás com essa tecnologia e isso realmente controlou a pandemia. Agora, nós precisamos insistir em um fato importante. Depois de seis meses da vacinação, cai a quantidade de anticorpos, né, e a pessoa pode ficar vulnerável a novas infecções. Então, é necessário que essa, que uma dose de repouso seja aplicada no prazo inferior de seis meses, para que a nossa imunidade seja estimulada e aumente a nossa proteção. Tudo isso que nós estamos falando, o Daércio, é dados da ciência, tá? O grande vencedor disso daí que nós estamos, que nós temos, é a ciência. Foi a ciência que descobriu a vacina. E a vacina que está controlando essa Covid. Está totalmente controlada? Não. Ainda temos longo caminho para percorrer? Sim. Mas esse caminho tem que ser feito lado a lado com a ciência e não com a opinião individual de alguns médicos. É, e sobretudo de... Ficamos aqui na dependência de opiniões, por exemplo, do setor político, né, de todo lado político, por sinal, porque agora está esse debate aí de que criança não pode. Parece que a gente precisa sempre de uma confusão para poder continuar brigando um contra o outro, né? Então, quando acaba uma temporada de uma polêmica, começa a outra. Parece que ela vem para distrair a opinião pública. E aí, quando a gente faz a afirmação aqui, sabe, doutor Sérgio, como fiz agora há pouco, ficou dentro desse tempo todo uma discussão politizando as vacinas e tudo, aí alguém vem, ah, mas está falando de quem? Do Bolsonaro? Mas está falando de quem? Do Dória? Ó, meu amigo, não é porque você votou num deles, você tem que fechar os olhos e apoiar tudo. Você não é obrigado a compactuar com o que não está certo. Não importa qual, não é porque você votou no Dória que as atitudes políticas da vacina do Dória, você tem que concordar com ela. Não é porque você votou no Bolsonaro que o combate que ele fez pode ter cometido algum erro, involuntário ou não, e ele fica sujeito a crescer numa pegada compactuária. Eu digo sempre aqui, gente, os nossos filhos, que são as coisas que nós, as pessoas que nós mais amamos, fazem coisa errada, o que a gente faz? Corrige. Por que que um não pode falar mais de nada? Politizar em cima de assunto que era científico e nós tivemos perdas com isso, sim. E aí, não vai dizer que é de um lado político só não, porque não é. Então, só pra dizer isso aí, porque sabe por quê, doutor? Tudo que a gente vai falar agora, que envolve este governo, ou o passado, ou não sei o quê, tem uma turminha aí que quer polemizar. Ah, porque então você é do outro lado político? Não, não sou do lado político nenhum, filho. Eu sou de dizer o seguinte, você pode gostar de um partido ou de alguém, mas você não é obrigado a compactuar com tudo que ele faz, e principalmente se você achar que está errado. Continue votando no cara, gostando dele, mas no que ele estiver errado é a tua obrigação puxar a orelha dele, como você faz com os teus filhos. Ora, está difícil falar ultimamente sobre os assuntos, porque aí passa de raspão na política, e tem uns caras tontos que já começam a mandar mensagem aqui, dizendo, é, mas então você é de esquerda? Não, então você é da direita, você não sei o quê. Ah, para, pô. Vamos parar com essa idiotice, pô. Você é otário, pô. Eu não entro nessas paradas não, e como disse, não bato tambor para a doida dançar. Mas desculpa, doutor, é que tinha que... Cada vez que fala desse assunto, tem que explicar, sabe, qual é a posição da gente em relação às coisas aqui. Mas então, voltando. Ô, doutor, e essa homem como que será que ela vai... Será que ela... A tendência dela, qual será, hein? Se é que dá para arriscar um palpite. Não, ainda não dá para falar, viu, Daércio. Ela está tendo um comportamento lá na Europa, e ela está chegando agora no Brasil, mas qualquer coisa que a gente fale pode ser especulação. No começo, foi assustador, né, quando foi observado que essa variante Ômicron, na proteína que ela faz a ligação com as células do nosso organismo, tinha muita mutação, e a proteína, que é a proteína S, as vacinas foram voltadas justamente, a vacina da Pfizer, Moderna, Janssen, justamente contra essa proteína S. E essa proteína S, na Ômicron, ficou muito diferente da... do que foi feita quando foi descoberta a vacina para elas. Então, aventou-se a possibilidade de que as vacinas não fossem dar uma cobertura suficiente, tá? Mas as pessoas que estão infectadas com a Ômicron, aparentemente, elas estão desenvolvendo quadros mais brandos, tá? Isso são os relatos que nós estamos observando. Mas o aparecimento dela é muito recente, né? Tem que... Precisa de mais tempo para a gente ter uma conclusão sobre isso. Já o assunto, seguir bem rapidamente, nós vamos falar sobre a influenza, e lembrar que ela é antiga, e continua tendo vacina para ela. Daí vem a minha pergunta quanto à Covid. A tendência, doutor César, é que a gente vá tomar, tipo, sei lá, numa certa periodicidade, vamos imaginar que seja de uma por ano, vamos... A humanidade vai ter que tomar essa vacina por longo tempo, então? Provavelmente, sim. Pelos dados que nós temos agora, como está sendo evolução, e como que nós estamos observando a imunigericidade, a produção de anticorpos referente à vacina. Depois de seis meses, cai muito a quantidade de anticorpos e provavelmente também a proteção que a vacina dá, né? Nós tivemos um paciente novo que já tinha recebido duas vacinas, de tal, com o esquema vacinal completo, tinha mais de seis meses, né? Dessa vacinação, e ele faleceu, tá? Então, o que está sendo enfatizado muito recentemente, é que vai ter que ser necessário uma dose de reforço, até com prazo inferior a seis meses, por um bom tempo ainda, né? Até controle total disso daí. Mas será que os laboratórios não vão conseguir uma vacina que tenha uma vida útil, uma periodicidade mais longa, não com o tempo também? Acho que sim, né? Eu acredito que eles estejam trabalhando pra isso. Muito bem. Doutor, bem rapidamente, aqui pra encerrar, que o senhor tem compromissos aí também. Houve um surto de influenza no estado de São Paulo, e a minha pergunta é, vocês perceberam a influenza, agora estamos falando de uma outra, outro vírus, outra cepa que é da influenza, que é aquela da gripe anual, aí para a qual existe a vacina, inclusive, que todos tomam aí uma vez por ano. Nesse caso aqui, Martão, vocês perceberam os sintomas, assim, que levaram a acreditar que também teve algum surto por aqui, não, de gripe mesmo? Não, ainda não está tendo surto de gripe, essa da influenza, né? Que é causada pelo vírus H3N2. Essa vacina que nós temos contra a influenza, ela pega mais o vírus H1N1. Essa que está ocorrendo agora é o H3N2, é um outro subtipo do vírus da influenza. E a vacina que nós temos, que foi aplicada agora em 2021, não estava incluída uma proteção para esse vírus H3N2. A de 2022, agora, vai estar incluída. Os sintomas dessa gripe causada pelo H3N2 são muito parecidos com o H1N1. Febre, calafrios, dor no corpo, tosse, né? Coriza, dor de cabeça, tá? E houve um problema também no Brasil, que a cobertura vacinal em 2021 foi muito baixa que o ano passado. O ano passado foi 80%, em 2019, 90%, e esse ano, apenas 70%. Então, isso daí deve ter contribuído também, mesmo não tendo cobertura para esse vírus, com um surto totalmente fora de época, porque normalmente nós temos surto de gripe nos meses de inverno, né? E nós estamos em dezembro e está tendo esses surtos aí. Mas é, precisa ficar atento, né? Porque também, apesar de causar uma menor mortalidade, também leva a óbito a H3N2. Com certeza. Obrigado, doutor César. Desculpe o avançar do horário aí que a gente estendeu, e o senhor deve ter compromissos, mas a entrevista ficou extensa, porque a gente já muito não conversava, e represamos aqui vários assuntos. Pela sua gentileza, mais uma vez, agradeço, doutor. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Conversei com o doutor César Milano, diretor técnico do hospital, diretor clínico do hospital, Carlos Fernando Malzoni.